Chegou no céu de volta, quando eu havia aqui, que vai? Onde está a história e ele volta de novo, só para a gente concluir. Ao chegar a hora, cantarei vitória, cantarei vitória. E o céu é Deus, o céu é Deus, o céu é Deus, o céu é Deus. E o céu é Deus, o céu é Deus, o céu é Deus, o céu é Deus. Amém. 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 Amém.